Salve, salve, Alfartanos! Professor Ricardo Barros aqui pra te contar um pouco da minha experiência de bancário. É isso mesmo, eu fui gerente do Santander por dois anos e também aprovado no concurso do Banco do Brasil. E vou lhe dizer, trabalhar em banco é divertidíssimo, é muito bacana e tem muitas oportunidades de crescimento lá dentro. E olha só, concurso do Banco do Brasil tá aí, autorizado o edital aberto já pra prova acontecer. São mais de 4 mil vagas e salário que passa dos 4 mil só de ticket, meu irmão, é uma grana. Então vem com a gente, vem com a Alpacom que com certeza aqui você vai achar os melhores cursos pro Banco do Brasil.